Fala ai galera, beleza? Aqui é o Felipe com o Episódio 3 que a gente me expôs E bom galera, o último Episódio eu aceiti até arrancamos um emprego, não lembro se foi no último ou no primeiro Episódio Mas ficamos aqui em nós, no último Episódio até fomos para o centro da cidade Eu muquei a aposição café gigante, como é que esse inércio ficou melhor para vocês Bom, nós vamos ter coisa para fazer Esse Episódio galera, eu comecei a comprar um filho para a Lúcia, que eu acho uma boa ideia E ela aposou Bom, eu vou colocar a sua, que eu vou tirar a sua, que eu vou tirar a sua, que eu vou colocar a sua Tá, tá, tá Pássimo Pássimo Vamos lá. Acaba para cocilar a mente. Toma! Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá, amiga. Então, vamos lá. Você quer fazer isso? Eu acho que por mim ela não faz. A Lúcia não vai cabalhar, ótimo, te vamos ter de folga. Ficamos ótimo. Fácil, fácil comigo que ela se falta até ela. A Lúcia não vai cabalhar, ótimo. 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 A Lúcia não vai cabalhar, não vai cabalhar. A Lúcia não vai cabalhar. Obviamente a Lúcia não vai cabalhar, não vai cabalhar. Com a Lúcia não vai cabalhar, é uma de uma de uma de uma de uma. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A gente tem que ficar apagar 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 Ótimo, então temos a crânia, a fato que ela acaba quer fechar uma crânia tem feito a crânia para uma companhia muito consecuosa, porque Lúcia diz que este pode ser o primeiro passo para que a empresa consiga mais contratos no futuro, como resultado, Lúcia deve fazer duas vezes, mas também porque costuma produzir normalmente, ela então tem a grande ideia que ela vai ter os arcões miscuradores ao mesmo tempo, porque com o corteiro tem que produzir pela metade, enquanto Lúcia aciona os materiais no miscurador, ela nota que seus carros estão tens amarrados, ela se abaixa para amarrá-las, e se esquece que a quantidade de material que você só foi acionado no miscurador, continuar com essa porção, fala sério, a Lúcia foi quem me tira, mas se fodeu, se fodeu, já foi quem me tira no primeiro dia, ah não, só no primeiro dia, só no primeiro dia, a Lúcia foi permitida, mas supor que temos uma filha agora, vou passar aqui o Quarto Capitânia, vou passar aqui mais para criança aqui, e aí 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 Vamos lá. Boa boa! Toma! 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 O que é isso? A Luz Primeira não está com caporra agora Essa musica de sushi não cai Para mim eu prefiro que essa é de ser musica Então vou terminar esse episódio por aqui Se gostaram deixe seu like Se não for inscrito se inscreva no canal Falou